O nosso compromisso inabalável em apoiar a Ucrânia será mantido durante a vigência deste acordo, desde logo nos 10 anos, que é o prazo pelo qual ele está vigente agora, com a possibilidade, obviamente, de prorrogação, e sempre atendendo ao nosso apoio, ao exercício da legítima defesa do povo ucraniano e também ao restabelecimento da integridade territorial da Ucrânia. O nosso compromisso, que está plasmado no acordo, contribui para a interoperabilidade global das forças de segurança da Ucrânia com a NATO e no apoio e nas parcerias nas indústrias de defesa dos nossos países, que foi um tema que também abordámos com alguma profundidade. Legenda Adriana Zanotto